Licença, Sr. Riquinho. É hora da aula de Química com o Professor Kim Bin. Preciso mesmo? Um horário, senhor, é como uma casa de cartas. Se tirar uma, todas as outras serão derrubadas. Latina, polos, aponês, administração, cálculo, onde nós vamos parar? No porão da Grande Mansão Rico, vocês, acionistas, estão olhando para a resposta do século XXI para o problema de gerenciamento de dejeto. Eu, Professor Kim Bin, aqui, com a última inovação das indústrias rico, o reorganizador molecular subatômico. Olha só, o lixo lúcio, ele é reduzido. Os seus componentes básicos moleculares, ele é reduzido assim. Depois, recombinamos para formar uma nova leva de itens muito úteis, desde pinicos até bolas de boliche. Precisa de um novo pinico, hein? Eu sei que preciso. É rápido, é fácil e em muito pouco tempo, nós pegamos 30 quilos do lixo de ontem e vamos transformar num novo pé, numa maravilhosa bola de boliche. E olha, está vindo a gêmea. E quem é que não precisa de uma bola de boliche, hein? Ganha elas, bem-vindo. Espera um pouco. Corta, 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 corta. Corta. Ai! Ainda não funciona, não é, professor? Ainda preciso mudar algumas coisinhas, mas não se preocupe. Pronto para a sua aula de química? Eu não estou querendo ter aula. No que mais está trabalhando? Isso aqui vai fritar o seu cérebro, Riquinho. Eu não quero ter favoritismo, mas estou ligado neste aqui, olha só. É um novo adesivo. Dez vezes mais forte que o adesivo mais forte conhecido do homem. Eu chamo de semente. Espera até ver o que eu tenho ali. Socorro. Me ajude. Me ajude. Me ajude. Pronto. Lui ha pensato que le guanche gonfie. Você pode fazer uma liposuction? Liposuction, sim. Vai bem, né? Ei, vocês aí, diminuam as bochechas. Tenho mais notícias, querida. Ah, não me diga que vai viajar de novo. À noite após o jantar, eu lamento. Mas acabou de chegar. Deveríamos passar um tempo juntos. Como é que pode me aguentar? Bem, você tem 70 bilhões de dólares. É, o único motivo? Mas não谷 é tão bonito. Hum, hum. Um...